Só para informar o vereador José Osório com relação às devoluções da Câmara, como o vereador tem observado, a Câmara faz a devolução e quem destina o recurso é a Prefeitura, porque nós não temos adotado essa postura de dizer ao prefeito onde ele deve investir o recurso. Mas também lembrar aqui aos vereadores que no ano de 2010, daí o senhor vereador pode fazer essa busca, aí sim a Câmara repassou 100 mil reais para a reforma do telhado do museu. E aí o senhor veio me dizer que está com goteira de novo, então precisa primeiro ver qual foi a empresa que fez a execução da obra, que não é tão antiga assim, para estar com goteira novamente, e a Prefeitura verificar qual é a forma de reparar com esta empresa que fez as melhorias no telhado em 2010, 2011, 2012, se não me falha a memória, para que essa mesma empresa, quem sabe, eu acredito que ainda esteja na validade, para que a Prefeitura autue esta empresa para que vá fazer os reparos. Vereador, eu vou tomar o cuidado de falar com a Fundação Cultural para ver bem certinho como é que foi feita esta reforma, qual foi a empresa, e se ainda tem como a Prefeitura buscar junto a esta empresa, para que ela, então, se for possível, faça os reparos, que eu acredito que uma reforma feita em 2011, 2012, não poderia já estar sofrendo danificação. Mas, com relação às sobras, a Câmara, o senhor tem acompanhado de que forma que a Câmara devolve, e a Prefeitura, então, faz a utilização dos recursos, conforme entender ser prioridade lá para as ações da Prefeitura. Obrigado. Obrigado.